Área de atuação, investigação. Agência de Detetives Particulares, empresa Grupo Silveira de investigações. Convido aqui à frente o diretor-presidente, Sr. Milton Silveira. O Grupo Silveira de investigações, liderado pelo presidente, detetive particular Milton Silveira, onde o seu interesse na área de investigação começou em 1989, detetive VIP, no Peru, e também detetive Portugal e Espanha, atuante na área de inteligência no campo empresarial e particular, auxílio direto à Secretaria de Segurança Pública de Campinas e região, foi atuante direto no setor antissequestro e setor de narcotráfico em Campinas, e especializadas no auxílio e suporte de levantamento de dados. formado como gestor de segurança privada e que tem várias empresas de diversos segmentos que assessora na área de investigação e prevenção. Também ministra várias palestras de medida de espionagem e contra-espionagem, onde tem como lema a ética, responsabilidade e profissionalismo. Ganhador de vários méritos, no Brasil e também no exterior. O Grupo Silveira de Investigações, mais uma empresa dessa noite, que é Top of Qualys de Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.